Já me escalaram para apresentar e depois já puxaram o meu tapete para apresentar. Enfim, a pessoa que fez isso também já não trabalha mais lá. Mas eu acho que eu nunca coloquei isso como prioridade. Claro que um dia eu cheguei para o Nascimento, ele me chamou. José Nascimento, que já esteve aqui com a gente. Falei para o Nascimento, falei, ó Nascimento, tinham me escalado para apresentar o Balanço Geral, a Cida, da Caicoa, trabalhou um tempo lá. Queridíssima. Gente finíssima. Eu tive a sorte de ter trabalhado com gente boa. Só com gigantes. As pessoas me ensinam. O jornalismo, o bom do jornalismo é que eu trabalhei com pessoas que eu admiro, com pessoas com quem eu gosto, com pessoas que eu sou fã. Você há pouco falou com o Dirk Lopes, esse cara também é um cara que eu admiro no jornalismo, que é sensacional. É um fenômeno. É top, é 10. E aí, Cida, ó Thiago, o Gilberto não vai mais apresentar o Balanço Geral no sábado, então a partir de agora, os sábados você apresenta. Aí um outro repórter lá, ele se atravessou, foi lá, enfim. E acabou ocupando esse espaço. Hoje ele já não trabalha mais na emissora, foi desligado. E eu falei para o Nascimento, ele explicou as razões que ele estava me tirando e colocando o outro jornalista. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, não guardo isso como... Não levo mágoa. Não levo mágoa. Digo para você, se um dia você precisar, eu estou à disposição aqui da empresa. Mas eu entendo que o repórter, fazendo uma boa matéria, ele pode se destacar no jornalismo. O que segura a audiência de um programa é uma boa história. Você não precisa ser o apresentador do programa para você se destacar. O apresentador é assim, o que eu falo, as pessoas perguntam, você é apresentador? Não estou, eu sou repórter. Eu estou ali para conectar as histórias que os meus repórteres me trazem. E o que acontece com os colegas, Riva? Tem muito colega que põe no coração de chegar e ser apresentador e acaba não vingando e o cara fica frustrado. Então você encontra os caras do corredor e o cara frustra. É difícil ser apresentador. Cara, o apresentador, você tocar um programa de duas horas e meia, hoje está meio complicado aqui, né? Nós chegamos a fazer lá na RICTV, na minha época, que foi a maior, nós chegávamos ao ar às 11h50, saímos 3h30 da tarde, todo dia. É um Faustão por dia. Você ficar 3h30 falando, você, né? E aí você tem que estar preparado para cair um microfone, um negócio, uma mosca, já comi mosca no ar, já fiz tudo. E aí eu tenho um cinegrafista que sai comigo há mais de 10 anos também. Uma mala sem alça. Que ele sempre fala, Thiago, às vezes o cara, ele vai, força, ele não está preparado e aí ele é desligado, entendeu? Dá ruim. Às vezes o cara quer ir lá. Luciano Chinasso. Luciano Chinasso, você sabia que ele foi o meu primeiro cinegrafista? Quando eu vendia carro na televisão, eu comecei vendendo carro na televisão. Luciano Chinasso. Já fizemos de tudo nessa vida aí também. Deus do livre. Minhas filhas falam que eu sou o Ken Profissões. Não é a bairro de profissões, é o Ken Profissões. Então eu me sinto assim um vencedor, Riva.